Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o credenciamento da FURB para ofertar cursos superiores à distância. Para falar deste assunto, o nosso convidado é o coordenador do curso de bacharelado de turismo da FURB, James Antônio Piazza. Antes de começar nossa conversa, é preciso dizer que o credenciamento da FURB saiu em fevereiro deste ano, por intermédio de uma portaria assinada pelo ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho. E o primeiro curso a ser oferecido nesta modalidade é o bacharelado de turismo. Mas antes, lá em 2015, a FURB havia recebido a autorização do Ministério da Educação para ofertar na modalidade IAD, que é o ensino à distância. Este foi o primeiro passo para o credenciamento. Só que estava faltando a portaria que, de fato, credenciava a universidade. E a proposta de autorização para a implantação do curso bacharelado em turismo à distância é resultado de muitas discussões internas e precisou passar por várias instâncias dentro da instituição. Mas a questão inicial é, a FURB não está atrasada comparada às outras universidades públicas, privadas, as públicas e as privadas, que já ofertam o ensino à distância? Vamos começar a nossa conversa com o professor James exatamente por este ponto. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado por estar aqui no Cidadania e Debate. Correto. Vamos começar a nossa conversa aí por este ponto. A FURB não está um passo atrás no ensino à distância em relação às demais instituições? Justamente. Se nós fizermos um paralelo em relação à parte do presencial, a FURB começou em 1964. Hoje nós temos o que é? 53 anos aqui de existência. Naquele período, saímos na frente de todas, no caso. Fomos à universidade, o que é? Do vale. Foi passando, foi passando e as coisas vão mudando. A partir da década de 80, a gente pode dizer que o ensino já começou a ter uma determinada modificação na parte desse determinado mercado. E nós continuamos só a ofertar o que é o ensino presencial. Na década de 90, nós já começamos a sentir o que é uma falta de acadêmicos aqui na parte interna. Esse acadêmico estava indo aonde? Para a parte da distância. E nesse exato momento, nós não demos muita ênfase no caso. Se nós olharmos não só a nível do estado de Santa Catarina, mas a nível de Brasil, o ensino à distância, a cada dia que passa, está aumentando a participação desse montante nesse determinado mercado. A sua colocação, estamos atrasados? Estamos atrasados. Mas eu vejo um outro lado positivo. Nós podemos agora analisar em relação ao que a concorrência vem fazendo até então. E nós podemos nos diferenciar em relação a uma oferta de um ensino à distância totalmente diferenciado, onde nós podemos ganhar uma nova demanda desse determinado mercado. Por que isso? Nós temos um nome a zelar. Queira ou não queira, a Universidade Regional de Blumenau é conhecida em todo o Brasil, no caso. E nós temos um grande diferencial. Muitos não procuram nós porque nós nunca ofertamos essa determinada modalidade. A partir do momento que nós ofertarmos essa determinada modalidade, no meu ponto de vista, nós vamos ter uma grande demanda procurando aqui pelo ensino da FURB. Professor, o ensino à distância, ele, obviamente, ele tem um outro, digamos assim, um outro estilo de ensinar, né? Correto. A FURB vai ter que preparar professores para trabalhar nesta modalidade. Isso já está sendo feito? Está sendo feito e sendo melhor do que a concorrência. É um trabalho minucioso, é um trabalho detalhista, é um trabalho muito técnico. O que nós queremos mostrar? Que esse material que esse acadêmico vai receber para ter esse ensino à distância é um diferencial. É um material de grande valia, no caso, que em qualquer parte que ele esteja, ele tem condições de fazer análise sobre o mesmo. Estamos tendo um grande cuidado com os professores. Essas reuniões vêm acontecendo desde o ano 2015, com participação, com reunião com o Ministério da Educação e Cultura, nos preparando e dizer o seguinte, como que esse material tem que ser elaborado? E a equipe que nós temos hoje do EAD, o Ensino à Distância, está nos orientando. Qualquer dúvida que o professor tem, nós temos um suporte técnico, no caso. Esse material que está sendo preparado hoje tem um diferencial muito grande em relação ao que a concorrência está ofertando hoje. Por isso, eu vejo que a FURB vai ter um grande diferencial. Porque o que ela vai ofertar não é o que a concorrência está ofertando hoje. Tem um diferencial competitivo em relação ao material que esse acadêmico vai receber. Porque o ensino presencial, quando a gente coloca a diferença do ensino presencial de uma instituição para outra, ela está muito na qualificação dos professores, obviamente, mas na forma como esse professor trabalha em sala de aula. Até porque a gente sabe que a qualificação e o modo do professor da aula, isso faz uma diferença muito grande. Mas os professores hoje passam a utilizar ferramentas para diferenciar um estilo de ensino de outros. No caso do ensino à distância, a ferramenta faz uma diferença aí também. Como que a FURB trabalha essa questão da ferramenta? A FURB trabalha em dois ou três módulos, no caso. O módulo escrito, no caso. O módulo de algumas perguntas, vídeos, no caso. E para tornar esse material o que é? Bem interativo. E ser um material fácil de entender também. E qualquer dúvida que esse acadêmico venha a ter, ele tem um contato online direto com esse determinado professor. Para tirar qualquer tipo de dúvida em relação a parte desse determinado acadêmico. Porque há uma diferenciação muito grande, né? A parte presencial em relação à parte à distância. Hoje que nós estamos envolvidos nesse determinado processo, a gente verifica a dificuldade de preparar esse determinado material. É um material que é minucioso e detalhista. Por quê? Esse acadêmico vai receber esse determinado material e nós temos que passar o material fácil de entendimento, no caso. E que qualquer dúvida que o mesmo também tenha, ele consiga fazer contato com esse determinado profissional, que é o professor ou tutor da parte da própria disciplina, para tirar qualquer tipo de dúvida. Quando a gente fala do ensino à distância, nós estamos falando de uma modalidade de ensino e que nesse caso aqui já está mais do que apontado, mais do que... A gente tem muito claro que o trabalhador, ele recorre a esta modalidade por conta aí muitas vezes do trabalho, do deslocamento até uma instituição. Então, é uma modalidade de ensino que atende uma dificuldade que muitos trabalhadores, eles vêm tendo quando pensam em retornar para a sala de aula. A FURB, como o professor James já disse, ela tem uma marca, ela tem um reconhecimento, o selo FURB. E aí a FURB entra agora para atender também nesta modalidade e dar ao trabalhador, sobretudo ao trabalhador, essa condição de voltar a estudar. Você colocou um ponto primordial. Nesse tempo que eu estou trabalhando aqui na parte presencial, a gente se defrontou em muitas ocasiões, no caso com acadêmicos, dizendo o seguinte, estou parando a universidade. Por quê? Estou sendo transferido para uma outra cidade, para um outro estado. Estou tendo um problema, o que que é? De deslocamento. E essa demanda hoje, nós temos condições de pegar essa determinada demanda. Por quê? Nós vamos continuar ofertando essa determinada modalidade, que seria a modalidade, o que que é? A distância. Essa vida conturbada que nós temos hoje. Sabemos hoje que uma grande demanda da FURB é o horário noturno. Mas nós estamos dando oportunidade para determinados acadêmicos que trabalham no período noturno. Certo? Nós temos alguns cursos, vamos citar aí três ou quatro cursos, no caso. Curso de Ciências Econômicas, ele é só ofertado o que que é? Noturno. Se eu quiser fazer economia, se eu trabalho no período noturno, eu não consigo fazer o curso de economia. O próprio curso também de turismo, ele é ofertado o que que é? Só na parte noturna. A partir do momento que eu estou trabalhando na parte noturna, não tem condições de fazer a parte do curso de turismo. Então, nós vamos pegar uma determinada demanda que, em função da sua atividade do trabalho, não tem condições de fazer no horário noturno. E ele vai ter o segundo lado de fazer o que que é? Essa atividade à distância. É uma ferramenta, no caso, primordial na atual conjuntura macroeconômica que nós estamos vivenciando. Nós temos que entrar e entrar forte, no caso, para ter um grande diferencial nesse determinado mercado. Só que, no momento, hoje, nós também temos uma concorrência, certo? E nós vamos ter que ser diferente a concorrência para ter a demanda desse determinado mercado. Essa que vai ser a maior tarefa nossa. Quando nós iniciamos em 64, nós não tínhamos concorrência. Hoje nós temos uma concorrência. Nós sabemos dessa determinada dificuldade, porque não é só nós que estamos ofertando. E, conforme você colocou, numa situação anterior, outras universidades. Só que nós temos o que é um nome, temos uma credencial e nós somos um diferencial na nossa região. As universidades públicas, elas estavam, de certa forma, resistindo a ir para esta modalidade. Hoje não resiste mais. Nós temos a UFSC, que já começa a ofertar cursos à distância também. Daqui para frente, professor, essa é a modalidade que vai vingar? Modalidade porque, no presencial, hoje, nós podemos dizer que a demanda reprimida já foi absorvida pela parte do próprio mercado. Então, se nós olharmos hoje em termos macroeconômicos, a nossa oferta é superior à parte da própria demanda. No presencial. No à distância, nós temos uma demanda reprimida muito grande. E, em função disso, tivemos que quebrar os paradigmas, principalmente em relação às universidades, o que é? Públicas. Porque as privadas, a maioria está entrando no mercado. Agora, qual é o diferencial de uma pública e de uma privada? A privada, a partir do momento que ela recebe o credenciamento, ela começa amanhã. A parte pública, nós temos o que é? Vários trâmites dentro desse determinado processo. Só que nós não podemos mais retardar o processo. Quanto mais rápido nós entrarmos, melhor para todos. Caso contrário, nós vamos perdendo cada vez mais a participação nesse determinado mercado. Professor, nós estamos terminando esse bloco agora. Mas eu queria fazer uma colocação com o senhor, até por uma questão de reflexão, creio eu. Que é a seguinte, o aluno, quando vai para o ensino à distância, ele tem que se preparar para estudar. Porque é totalmente diferente do ensino presencial. O professor também. O diferencial da FURB vai estar nessa formação dos professores para atender o ensino à distância? Sim. Vejo que hoje, até colocando, mais uma vez, caso FURB. A FURB é uma universidade bem conceituada. Hoje nós estamos tendo uma qualificação em cima desses professores. Estamos conversando com cada um. Você quer participar desse determinado processo? Primeira coisa, conheça o processo. Tivemos já alguns professores que desistiram. Não, esse não é o meu caminho. Certo? Não tenho habilidade para escrever esse determinado material. Assim como tem um aluno que prefere o ensino presencial. Presencial. E também aconteceu com alguns professores. Credenciamos o professor. Depois de ele conhecer o processo, ele desistiu. Disse, olha, eu não prefiro ficar no presencial do que estar trabalhando no à distância. Então, quem está indo hoje para o à distância, está conhecendo bem o processo, sabe que é uma tarefa difícil no caso, mas está fazendo um trabalho de qualidade. O material que nós já temos hoje escrito, convido até vocês participarem lá do processo no caso, é de grande valia. Nós temos uma literatura ampla no caso, que vai ser um diferencial competitivo em relação ao que está sendo ofertado hoje perante o mercado. Nós estamos conversando com o professor James, que é o coordenador do curso de turismo da FURB. É o primeiro curso que vai passar a ofertar o ensino à distância. Nós estamos falando a respeito dessa modalidade de ensino aqui na universidade, que a partir deste ano passa a ter o ensino à distância. Mas no próximo bloco, nós vamos fazer uma abordagem a respeito de como o curso de turismo vai trabalhar o ensino à distância a partir deste ano aqui na FURB. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta vamos falar como vai funcionar esse curso na universidade. Já voltamos. Tchau. Tchau. Tchau.